Do lado de fora nem parecia que era mais um dia de jogo do Tubarão do Litoral. A penúltima colocação na tabela e os ingressos caros afastou a apaixonada torcida azulina. Mas em campo, mesmo com muitos desfalques, o time da casa precisando do resultado foi logo para cima da fraca e sem mais nenhuma pretensão no campeonato Coriçabá. Tanto que logo aos seis minutos em velocidade, Gil Clay pela direita cruza e o matador da Silva, mesmo com sete pontos na orelha, não perdoou. A partir daí, os jogadores das duas equipes pararam de jogar futebol. No ataque em velocidade, o artilheiro do campeonato da Silva é tocado pelo marcador e teve que deixar o campo logo aos 20 minutos. Mas o pior ainda estava por vir. Bruno Maranhense se desentende com o Niel e revidou. Se fosse karatê, seria bonito, mas esqueceram de avisar que era futebol. Cartão vermelho e chuveiro mais cedo para os dois. O segundo tempo começa eletrizante. Troca de passes no meio campo e a bola chega limpa para Gil Clay, que recebe, limpa do zagueiro e faz a rede balançar pela segunda vez. Mas como já se dizia antigamente, porteira que passa um boi, passa uma boiada. Marreco confere o dele. E o gol do Totônio, hein? Deixamos, por último, uma pintura, uma bomba, no ângulo e com a palavra, o canhão do litoral. Não baixar a cabeça quando a gente errar uma. Eu errei uma no primeiro tempo. Fui confiante para a segunda bola. Eu sabia que ia botar lá onde eu queria a bola e, graças a Deus, mais uma vez eu fiz um golaço. Graças a Deus, meus gols sempre são assim. Eu custo fazer, mas quando marcam, é gol para ficar para a história. O time do Parnaíba Esporte Clube é conhecido em todo o estado do Piauí já há vários anos, pela melhor renda e média de público do campeonato piauiense. Mas o atual retrospecto da equipe na tabela do campeonato fez com que, de forma impressionante, a torcida não comparecesse para o jogo de hoje aqui no estádio municipal. Jogando mais na raça e com o coração do que com a razão, o Parnaíba até que conseguiu vencer por 4 a 0. E agora, a atual situação do time no campeonato é a seguinte. O Parnaíba é o quinto colocado, somando 9 pontos. Na sua frente está o time de picos, também com 9 pontos, mas no critério de desempate, o time de picos tem mais gols. Resta agora a toda a torcida e ao time do Parnaíba secar a equipe de picos no próximo domingo, vencer o próximo jogo aqui no estádio municipal, para sonhar então com uma vaga no G4. O Parnaíba secar a equipe de picos no próximo domingo,